Fala rapaziada, aqui é esse médico, eu sou Jorge Brilho, direto de Toronto, a Equaleza Jits for Life Team, com o aluno Neide do Santos, Guilherme Casca Grossi, para mostrar a posição da guarda fechada, muito efetiva, que é o Arm Drag da guarda fechada. Comecei aqui com a guarda fechada, a coisa mais importante é quebrar a postura dele, vou começar a tentar trabalhar com o braço, mas é muito difícil, ainda mais só pensar em trazer o braço dele para o lado, para começar no ataque, eu dependo da minha força, nem sempre a gente está mais forte que o maluno, só que eu faço o controlo aqui, o subaco dele, eu rolo aqui embaixo, meu braço bem bem juntinho aqui, minha mão vai lá na gola dele, eu começo a trazer ele para mim, ele vai resistir, na maioria das casas, o maluno vai tentar arrebentar a pegada, eu já estou esperando isso, colocando meu pé no quadril, e quando ele faz aquela força para arrebentar, eu vou afundar ele aqui, em vez de eu levar o braço dele, eu saio, eu crio um buraco e ele cai lá, pessoal, aqui vocês vão ver melhor, limitou a mão, eu joguei, afundei ele, agora logo que isso acontece, a mão sai do subaco, de um lado e vai para o outro, abraço ele aqui, e jogo a minha perna para ficar pesado, ele vai brigar, ele vai querer posturar, quando ele começa a posturar aqui, eu abraço o braço dele, eu passo o meu braço pela frente do rosto, eu vou dar aquela jogada aqui para o subaco, que é bom, jogar aqui por cima, de um lado. Se eu achar que eu perdi um pouco do controle, ou eu mesmo decidi outra coisa, ele começa a subir, eu venho no meu cotovelo, agora o importante é jogar o meu joelho esquerdo no chão aqui, que aí eu posso jogar meu braço, e eu tenho mais base, aqui as minhas opções com maiores, eu posso ir simplesmente para as costas, como eu posso vir aqui, passar por cima, trazer o braço dele, cair na montada, ou, se eu achar que está difícil aqui, eu posso pegar esse braço dele aqui e pular no outro que eu falo no canto, jogar a parra por cima, e finaliza aqui no braço. De qualquer forma, posição simples e eficiente, que vai te ajudar na faixa branca preta. Forte abraço aí galera, bons treinos! Tchau! 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 Tchau!